É dia das mães, dia da gente homenagear as nossas mães, não é? Eu sempre sou uma pessoa apaixonada pela minha mãe, a Dona Terezinha, costureira lá de Jandar do Sul. Bença, mãe! Mas eu, a minha mãe é a Dona Terezinha, mas eu me considero também que eu tenho outras mães. Por exemplo, a minha sogra, a Dona Elenia, eu considero ela a minha segunda mãe. E muitas outras pessoas que me ajudaram na vida. A Dona Lilian, esposa do Finado Pinga Fogo também, que foi como se fosse uma mãezona que cuidou de mim. E muitas outras pessoas. E é o momento da gente retribuir aquele carinho. E como o Domingo é dia das mães, vou trazer uma reportagem contando história de duas mães. Você vai conhecer um pouquinho mais dessas personagens que vão participar da nossa reportagem. Para a gente fazer essa homenagem, sim, a todas as mães desse dia das mães, desse domingo. Vamos ver a nossa reportagem especial? Uma mãe que voltou aos estudos por incentivo da filha autista. Ana é a primogênita de Luciana. 20 anos atrás, a mãe de primeira viagem nem imaginava que teria que lidar com um transtorno pouco conhecido na época. O autismo era um assunto novo e um mundo assustador para quem tinha acabado de ter a filha diagnosticada. O diagnóstico dela foi com seis anos. Na verdade, a gente começou a desconfiar pelo jeito dela em casa e pela demora que ela teve de falar, de andar, de se socializar na escola. Porque com três aninhos ela já foi para a escola e ela não conseguia se socializar e nem aprender as coisas na idade dela, que a gente tinha que ter aprendido e não conseguia. Fomos buscar informações na internet, tudo que tinha para nos auxiliar. Mesmo com os afazeres da maternidade, da casa e do trabalho como costureira, Luciana sempre quis muito voltar a estudar. Ela chegou a retomar os estudos do ensino médio, mas parou em 2018. Meu marido que começou primeiro, né? Então, na época, ele precisava terminar o ensino de faculdade. E daí, ele falou assim, a gente tem que escolher ou eu ou você. Porque não tinha ninguém que poderia ficar com eles para a gente poder estudar. Os dois, né? Então, eu falei, faça você primeiro e depois eu faço. Até que em 2020, as escolas pararam por conta da pandemia. A filha autista, que já não conseguia mais se adaptar à sala de aula, teve que estudar em casa e contar com a ajuda da mãe. Foi a partir dessa nova rotina que Luciana voltou a sonhar com os estudos. Eu voltei o ano passado, se formei o ano passado. E agora ela está terminando esse ano dela, para a gente poder continuar junto. Assim que Ana completar o ensino médio este ano, mãe e filha vão fazer faculdade de moda juntas. Uma apoiando a outra. Ela gosta de costura. Ela gosta, ela falou que quer costurar igual a mãe. Então, vamos fazer moda. Antes mesmo de ter um certificado em mãos, a mãe já se sente realizada. Antes, esta entrevista na casa dela seria impossível, já que o autista tem problemas com a socialização. Por isso, hoje, a evolução da filha a emociona. Na verdade, ela mudou muito, ela não conseguia interagir, ela não conseguia falar com as pessoas. Ela tinha essa fobia de estar nos lugares. Então, a gente evitava até de ir a lugares que tinha muita gente. Porque ela, nossa, ela ficava muito nervosa. Mas agora a gente está bem, né filha? Para, para, para um pouquinho a reportagem. E essa, essa é a primeira parte da nossa reportagem especial. Isso aqui, na reportagem, a gente vê que... E também foi pra gente mostrar esse amor que as mães têm pelos filhos. Porque o filho é apaixonado pela mãe. Mas as mães fazem cada coisa pelos filhos, não é? A gente tem o exemplo da menina que é autista, mas... E conto muitas outras crianças autistas, mas... Tem muitas outras crianças especiais. Tem muitas pessoas que cuidam dos filhos lá na cama de um hospital. Entendeu? Mas, realmente, as histórias vão nos emocionando, vão nos pegando, né? E, realmente, a gente só tem que agradecer a todas as mães. Porque hoje tem muitos filhos até que não dá tanto valor na mãe. É, hoje em dia, a coisa está difícil. Tem muito filho que não dá tanto valor na mãe. Eu sou do tempo que pedi bênção pra minha mãe. Eu beijo a minha mãe no rosto até hoje. E, hoje em dia, isso está se perdendo. Lamentavelmente, isso está se perdendo. E, hoje, a molecada pensa que eles já aprenderam tudo. Não. O que vocês sabem é o que a mãe, o pai, o avô, a avó ensinou. Eu aprendi muito com essas pessoas mais idosas que me guiou num caminho certo. Hoje está faltando a molecada, hoje em dia, ouvir um pouquinho mais o pai, ouvir um pouquinho mais a mãe. E, hoje em dia, a mãe, ouvir um pouquinho mais o pai, ouvir um pouquinho mais o pai. E, hoje em dia, a mãe, ouvir um pouquinho mais o pai, ouvir um pouquinho mais o pai.